O sistema de previdência social do funcionalismo público brasileiro é certamente o mais generoso de todos. O ano passado, esse sistema deu um déficit de R$ 77 bilhões. Existem um milhão de aposentados do setor público. Isso significa o seguinte, que a sociedade transferiu para cada aposentado do funcionalismo público, a bagatela de R$ 77 mil ao longo de 2018. O déficit desse sistema, entre 2001 e 2018, foi de R$ 1 trilhão e R$ 600 bilhões. Isso é mais do que tudo que o Brasil gastou com educação, tudo que o Brasil gastou com saúde neste mesmo período. Então, esse é um déficit que precisa de ser tratado. Esta é a razão pela qual a reforma que está sendo proposta, a nova previdência, ela efetivamente reduz, ela sacrifica mais os funcionários públicos do que os trabalhadores da iniciativa privada neste momento. Música 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 Música